Léo, deixa eu colocar aqui a Diva Santana. A Diva estava com uns probleminhas aqui. Tem um reflexo aqui, viu, Diva? Seria importante não ter esse reflexo. Reflexo do companheiro da Diva. O YouTube... Primeiro, deixa eu ouvir o Léo Alves. Léo, obrigado pela presença aqui. Vamos fazer esse barulho mais uma vez? No sentido... Principalmente o governo, porque está todo mundo querendo que a comissão... Deixa eu mutar aqui o microfone da Diva. Eu quero que você faça um preâmbulo para a gente aqui. Perfeito. Dá para escutar direitinho? Dá. Boa. Então, um preâmbulo, você quer dizer, dessa última jornada de lutas dos familiares em Brasília? Isso, exatamente. Da última jornada. Exatamente. Perfeito. Perfeito. A Diva, inclusive, estava nessa comitiva de familiares para uma série de audiências e reuniões de incidência em Brasília. Foi agora do dia 20 ao dia 23 de maio. E essas familiares foram cobrar a luta histórica, as demandas históricas que não estão sendo atendidas pelo Estado brasileiro. E, bom, a lista é grande. Digamos que teve um foco na cobrança pelo retorno da Comissão Especial sobre Mordes e Aparecidas Políticos. A comissão a qual a Diva era uma das conselheiras, que a sigla é CEMDP. Você citou aí nas notas de apresentação. Mas a cobrança também é fundamental das sentenças do Araguaia. Enfim, no fundo, todas as sentenças que a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenaram o Brasil, no caso, como eu falei, no caso Gomes Lund, que se refere à guerrilha do Araguaia, o Brasil foi condenado em 2010. Já vão aí 15 anos, praticamente, né? E, mais recentemente, uns seis anos atrás, se não me engano, no caso do Vladimir Herzog. Então, houve reuniões justamente com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que veio ao Brasil e teve uma agenda não só com as familiares, mas acabou também indo para o Planalto. Enfim, foi até curioso que a Diva pode contar isso melhor. No meio da reunião com as familiares, o Planalto pediu essa agenda, né? Assim, para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Inclusive, interrompeu-se a reunião com as familiares para a Corte ir ao Planalto, ser recebido pelo Lula. Se eles, provavelmente, na verdade, com certeza, nem provavelmente, né? Trataram das sentenças da Corte Interamericana em relação ao período da ditadura, mas acho que tinha outras agendas, no caso dos indígenas e tudo mais. Mas não foi só isso, né? A reunião, as familiares foram recebidas pela AGU, pelo MPF, tá certo? A Diva vai ter mais detalhes, mas foi recebida, inclusive, no Planalto, não pelo Lula, como deveria, né? Mas pelo assessor dele, o Cândido Hilário, né? O Bigode. Mas, sim, recebeu essas familiares também, né? Então, esses detalhes, acho que a Diva que estava lá pode contar melhor. Eu não pude ir dessa vez, mas é impressionante a força dessas manhinhas. A gente que é da geração mais recente... Obrigado, Léo, perfeitamente. Vamos ouvir a Diva, então, sobre esse encontro e sobre a expectativa. O que eu queria destacar aqui muito com vocês dois é que a entrevista recente ao Estadão, inclusive, está super excitada ali no manifesto que vocês publicaram ontem, né? Ele disse que é a favor da instalação, elogiou, né? Diz o comandante do Exército Brasileiro, que é o Tomás Paiva, o general Tomás Paiva. Quer dizer, está dizendo, assim, que quer que se instale a Comissão de Mortos e Desaparecidos. Aí vem todo mundo a favor, parece que só o Múcio que é contra isso aí. E aí eu quero ouvir também, então, da Diva, como é que ela está avaliando toda essa situação. Querida Diva, bem-vinda. Pode falar, querida. Bom dia, Conde. Está me ouvindo, Conde? Estou te ouvindo muito bem. Bom dia, Conde. Bom dia a todos e todas que estão nos assistindo. Bom dia, Léo, querido. Assim, que traz muita força para a gente quando a gente sente que nossas forças estão se acabando. Felizmente, surge a juventude para nos segurar nessa caminhada tão dolorosa. Conde, eu vi o que Léo estava colocando aí sobre a nossa semana em Brasília, que essa semana de Brasília já antecede a longos anos de lutas. Primeiramente com as mães, que hoje Léo chama as mães, porque a mãe dele também já se foi. E quem lutava e que deixou esse legado para nós, irmãs, sobrinhos, filhos, netos, nos deixou esse legado. E infelizmente está chegando essa nova juventude aí para continuar. Quer dizer, eu, na minha opinião, eu, enquanto cidadã, enquanto familiar, enquanto cidadã brasileira, que acompanho a política desse país, as dificuldades, os vais e vens, eu acho um absurdo, um absurdo isso que a gente está, que a gente, que esse país vem vivendo com relação à sua política de transição. A sua política de reconhecimento, de reparação a todos os danos que a ditadura militar causou ao povo brasileiro. Então, eu fico indignada, revoltada, e tenho certeza absoluta, não é cabível, Conde, não é cabível que o governo brasileiro esteja pedindo pareceres de ministros, que pese o respeito que eu tenho a todos os ministros, mas a lei 91-40 não cabe esses pareceres. A lei 91-40, barra 95, no seu primeiro parágrafo, ela forma uma comissão composta por oito membros, oito ou sete membros, né? Tanto coisa que eu até me esquecendo. E são nomeados pelo presidente da república, então não é cabível esses pareceres. Nós tivemos várias reuniões aí em Brasília, tivemos reuniões com sociedade civil, conselho missionário de igrejas, sindicatos, sindicatos bancários, sindicatos professores, tivemos várias reuniões, e também nas hostes do governo, do governo federal. Em todos esses lugares, nós fomos muito bem recebidos, muito bem recebidos, todos reconhecem muito a necessidade dessa reparação na questão da memória e da verdade, só que, como diz o ditado, as pessoas que nos receberam não têm tinta na caneta para assinar o documento que foi encaminhado desde março de 2023, que é a reedição da comissão especial sobre mortes desaparecidos, que foi extinta pelo ex-presidente que passou aí no apagar das luzes, ele extinguiu uma comissão que acho que nem assinou. Então, eu, como leiga, não sou advogada, mas como leiga, eu penso que seria razoável, seria óbvio, esse novo presidente, o presidente Luiz Inácio da Silva, ele não tornar, né, tornar esse decreto, esse, não sei, essa medida do ex-presidente, é, é, como é que diz, é, inválida, né? Anular, anular, anular. Eu acho que eu vou pegar daqui, Diva, se você me permite, vou passar aqui para o Léo Alves, que é o seguinte, de que maneira essa comissão deveria, poderia ser instalada agora? Acho que tem várias maneiras, uma seria anular o que o governo anterior fez, e a outra seria reinstalar. Você tem discutido isso? Vocês têm discutido isso entre vocês? Léo, eu queria que você falasse também da questão do general Tomás Paiva, ter dado a entrevista, para o Estadão e para o Globo, dizendo que não tem nenhum tipo de restrição ou problema com a instalação da comissão de mortes desaparecidos. Quer dizer, isso é praticamente um passaporte para vocês reestabelecerem a comissão. Léo? Sim, perfeito. Então, Conde, essa questão de anular, reinstalar, isso, para falar a verdade, já está vencido, porque já existe o decreto elaborado pelo Ministério dos Direitos Humanos desde março de 2023, e teve esse vai e vem, que é claro, que está claro, que é só para empurrar com a barriga que rolar é um mecanismo e mandar para o Ministério, como a Diva falou, aparecer no Ministério da Defesa, que tem nada a ver, aparecer no Ministério da Justiça, duas vezes, quer dizer, isso daí foi um ping-pong para ir empurrando com a barriga algo que não quer ser feito. Está muito claro isso. E, bom, já tem o decreto, então, o instrumento jurídico já está perfeito para assinatura de quem tem aí, sim, tinta na caneta, como a Diva falou, que é o presidente Lula. E, sim, vou falar sobre as declarações do general, mas reforçar essa demanda ao presidente Lula, especialmente porque a gente sempre apoiou, a gente sempre apoiou as candidaturas do presidente Lula, a Diva está aí com 80 anos já, né, Diva? sabe, precisando... Vou completar ainda. Olha aí. Você está botando a Diva mais velha, o Léo? Nada. Que injustiça é isso? Está ali na das 70 anos ainda. Não tem problema não, não tem problema não, eu vivo a minha idade. Mais velha, mais experiente. Quem sabe, então, quem sabe o Lula não dá de presente para a Diva é a reinstalação da sua comissão há uns 80 anos, né? Mas, enfim, até a AGU, veja, até a AGU, né, teve recebendo essas familiares, até a AGU já transmitiu que o objeto jurídico está perfeito, é um ato jurídico perfeito, basta assinar... Foi a primeira que se manifestou, Léo, foi a primeira que se manifestou favorável à edição, a AGU. Pois pronto, você vê, né, esse próprio advogado da presidência, né, está apoiando, eu diria que essa declaração, então, do Tomás, né, o general Tomás, o comandante do Exército, ela é um recado para o Lula, ele fez, mais ou menos, se entender no sentido de que estaria dando um favor para os familiares, isso a gente vai entender como recado para o Lula, porque não é favor nenhum, reinstalar essa comissão é um dever do Estado, é uma lei, ela tem que ser cumprida, então, o general Tomás disse que os familiares têm direito a saber o que aconteceu com seus entes queridos, onde é que estão os corpos e que as bustas têm que ser empreendidas e que ele seria, então, favorável à reinstalação da comissão especial sobre mortos desaparecidos. Mas, digamos assim, não vou desmerecer a declaração do general agora, ela está colocada num lugar que eu leio, eu gostaria pelo menos de entender assim, que é um recado para o presidente, é um recado para o presidente, isto é, se o general Tomás quer tratar de questões humanitárias e familiares, então, abra-se os arquivos, abram-se os arquivos do Exército. Alves, me pareceu, e eu quero ler aqui a fala, ler a entrevista, o trecho da entrevista do general Tomás Paiva ao Estadão, para todo mundo entender do que a gente está falando também, porque eu achei que foi impactante, realmente, foi manchete em todos os jornais, essa fala dele com relação à comissão de mortos desaparecidos, foi impressionante, foi um empuxo mesmo, foi uma coisa muito forte, e porque é do interesse dele também que isso ocorra, o Exército e as Forças Armadas estão com a imagem muito prejudicada depois de tudo que aconteceu, eles querem melhorar a imagem, então, quer ver a fala aqui do general, olha só, ele é perguntado, o que vai ser feito da comissão de mortos e desaparecidos? Ele diz, já está definido isso, em algum momento vai ser reativada, tendo em vista o fato de que as pessoas perderam gente, eles teriam o direito de saber o paradeiro, enquanto a pessoa estiver desaparecida, eu acho que é humanitário ter a possibilidade de saber o que aconteceu, isso tem que ser entendido como uma questão humanitária, eu só fico preocupado de, com o tempo, as expectativas serem frustradas, olha só, ele está ali forçando, não vai haver militares que vão reclamar disso, ele responde, mas é um direito das pessoas de saber o que aconteceu com seus parentes, então, mesmo reclamando, é o correto, e aí, o Estadão pergunta para ele, como é que isso pode ser feito, há investigações que o Exército precisa ajudar, e ele responde, o Exército sempre ajudou, historicamente sempre ajudou, aí já há, digamos, controversas, houve várias expedições, várias pesquisas, grupos de trabalho, grupos de trabalho araguaia, por exemplo, o que eu fico chateado é que às vezes as pessoas não conseguem entender as expectativas, passando tanto tempo a gente não consegue encontrar o que aconteceu, mas novamente eu reitero, enquanto tiveram as pessoas que tiveram perdas e você tiver a possibilidade da pessoa querer saber o que aconteceu, eu acho que isso é humanitário, isso está pacificado nesse aspecto para nós, e finalizando, então o presidente pode instalar a comissão porque ele dizia que não instalava por causa dos militares, que ele podia reformar, e o general diz o seguinte, a decisão dele, não vejo problema, depois disso, se não abrir a comissão, eu só posso, com todo respeito, acreditar essa essa má vontade ao presidente Lula, com todo respeito, quer dizer, está na mão dele, Diva, passo para você. Conde, eu acho interessante quando eles dizem, primeiro, eu quero ressaltar que todas as, todas, todas as parcerias, todos os apoios, nós aceitamos, todos, que seja por essa causa do resgate da memória e da verdade e da justiça, todos os apoios, nós agora, eu fico assim, perplexa, é, porque, nós temos duas sentenças, uma, da justiça federal, aqui no Brasil, da primeira vara federal, e outra, da corte interamericana, todas essas duas sentenças, pedem aos militares, às forças armadas, abertura dos arquivos, ele cita aí, o general cita, que foram feitas, incursões, para buscar os restos mortais dos desaparecidos, e você sabe por que que nós não encontramos os restos mortais dos desaparecidos? Porque quem aponta o local onde foi enterrado são os camponeses, nós não temos um documento que nos diga, eu não tenho um documento, e nós todos não temos, Rubens Paiva, e Mário Alves, e tantos outros, e outros, nós não temos um documento que nos diga o que foi, onde foram enterrados os nossos parentes, nós não temos, então... caiu a diva, mas Java está voltando, já quer ver? Parece que está voltando. Não, nós não temos arquivos, nós temos a história dos camponeses, dos couveiros, que nos levou a determinar, foi assim que nós identificamos duas pessoas da região do Araguaia, no estado do Pará, foi assim que nós identificamos a Lúcia Petit e o Bergson Burjão, porque o coveiro disse que os primeiros sepultados ali, foi ele que cavou o buraco e que enterrou. Coveiro, nós não temos um documento oficial. Então, eu fico perplexa com certas demonstrações e quero afirmar que isso não é uma questão humanitária, isso é uma questão de estado, isso não é uma questão humanitária, porque fica parecendo assim que está fazendo um favor a gente, porque é uma questão humana, é humana, é política, é social, o Brasil pede, a sociedade pede, os familiares não encerraram o seu luto e não são poucos familiares. E por quê? O que é que nós queremos? Nós queremos a verdade, nós queremos a reparação, nós queremos justiça, nós queremos a memória, está certo? hoje as faculdades estão aí diplomando aqueles homens e mulheres que não puderam concluir seus cursos na universidade por perseguição militar. E muitos, muitos deles, todos eles, mortos e desaparecidos. Então, as universidades estão fazendo esse trabalho de resgate. Esse resgate, minha gente, é o que nós queremos, nós estamos, como o Léo disse, nós apoiamos o presidente Lula, nós reconhecemos as dificuldades, mas a gente não pode esquecer o passado. Nós não podemos esquecer. Nós temos sempre que estar nos mobilizando para que seja, fala-se muito assim, conde, vamos virar, eu vejo isso muito na imprensa, vamos virar essa página. Eu disse na AGU, para virar uma página, para virar a página de um livro, você precisa ler. Você não vira, você não vira uma página sem ler. Então, nós queremos essa história, nós queremos documentos oficiais. E isso, as Forças Armadas não forneceram ao Brasil, não forneceram aos familiares, nem sequer comunicou que o filho morreu em tais e tais circunstâncias. Então, nós vamos continuar cobrando. Vai continuar. Todo apoio, todo apoio é bem-vindo. nós estamos aqui abertos para conversar, para dialogar, está certo? E não estamos fechados. Estamos sempre abertos, sempre fomos abertos ao diálogo. O Léo vai falar agora para a gente, eu vou passar para ele. Antes eu vou ler os comentários aqui do bate-papo, tá, Léo? Mas ele vai contar sobre o que está sendo feito, o que está sendo planejado, a organização. Acho que vocês vão para Brasília agora, vai uma turma para Brasília conversar. Não? Não está previsto? Você não tinha falado isso para mim? alguma coisa de que as pessoas vão estar em Brasília para conversar? Não, não, é... Houve, né? Houve já essa... Já aconteceu essa... Várias reuniões? É, é. Várias reuniões, né? Tal como a Diva está sendo. Várias, várias. Mas é que eu achei que tinha uma que ia acontecer nos próximos dias aí. Mas, de qualquer maneira, deixa eu só... Deixa eu só retomar aqui o nosso roteiro, pegar comentários aqui do público. o... Deixa eu aumentar aqui o box dos comentários. Muita gente apoiando, evidentemente, a causa de vocês, a maioria apoiando. Nicolas Gash e vários temas também, né? Bolsonaro foi descondenado. Depois de dizer que o presidente Lula tinha sido... É um despresidiário, não sei o quê. Mas agora estão usando essa terminologia para associar o Bolsonaro. CQL Ninja. Ótima posição do Conde não passar pano. Se existem coisas a melhorar, a crítica é necessária. Quando em um navio você vê furos no casco, você tem que avisar. Se ficar quieto, o navio vai afundar. Que o Diga é aquele pessoal do Titanic, né, o CQL Ninja. Obrigado pelo comentário aqui. Antônio Gorski. O BC é a raposa cuidando do galinheiro. Antônio Vieira aqui. Conde, você não vai convidar ninguém de direita para esse programa? Cadê a democracia? Vocês ficam falando da direita, mas não dá o direito de se defender. Vou convidar. Vou convidar, sim. Tem que convidar. Eu já convidei gente aqui que não era de esquerda, né? Mas, vamos ver se eu chamo aqui uma pessoa esplendorosamente de direita. Norma Serra não é muito fácil, não é muito estragável fazer isso, mas a gente, né, no espírito democrático tem que fazer. Norma Serra, mas os corpos não foram jogados em alto mar? Não tem sequer sepulturas, mas tem relatos, tem, enfim, registros, né? Eles queimaram registros também, deram fim num monte de registro também, né? Peraí, Léo, já vou te passar. Arlete Nievandonsky, silêncio leva ao esquecimento, esquecimento leva à indiferença. Cecília Manso, Lula é o comandante e chefe das Forças Armadas? Ou, Claudete Fleck, gente, o presidente Lula está sentado na cadeia da presidência, mas, como ele disse, noutros governos não tem a caneta. Sônia Maria Haas, familiares desaparecidos, muito bem representados por Diva Santana e Léo Alves. Aqui, muito obrigado, Sônia. Helena Lopes da Silva, chantageado pela ala militar bolsonarista. Helena Lopes, mais uma vez, provavelmente o Lula pode estar sendo chantageado, né? Sambaú dizendo, é fundamental desenterrar a Comissão da Verdade. Léo, eu queria que você falasse também do Lewandowski, que acabou de assumir o Ministério da Justiça. Eu não sei, o Lewandowski tinha uma posição bastante favorável à abertura de comissões, né? E todos os outros episódios que eram ali para descobrir o que tinha acontecido na ditadura quando ele era ministro do STF. Agora, no Ministério da Justiça, como é que você está avaliando o procedimento dele, o protocolo dele? Depois a Diva fala também do Lewandowski. Porque eu acho que o Lewandowski é uma figura de peso nessa história toda. Se ele falar, vamos abrir, eu acho que daí o Lula, né? Sei, Conde, sabe por quê? Não estou dizendo do Lewandowski, mas se ele falar ou não falar, ele inclusive deu o parecer agora enquanto ministro, né? Da parte da Justiça. O segundo parecer da parte da Justiça, favorável à restalação da comissão. Agora, eu te pergunto, quando o Dino falou que era o Dino, hein? Que era os ministros mais fortes, enquanto ele era ministro, claro, da Justiça, se o Dino tinha estabelecido dia 25 de outubro vai ser reinstalada essa comissão e não saiu, eu duvido que se o Lewandowski botar na mesa uma data vai sair de qualquer forma. Entendeu? É que eu acho, só um comentário, inclusive, maldoso, né? Eu acho que a relação Lula-Dino era assimétrica num sentido e agora a relação Lula-Levandowski é assimétrica num sentido. Quer dizer, o Lula vê o Lewandowski como grande, né? Conhecedor de tudo. Então, vamos atrás do Lewandowski. Inclusive, teve representantes do Ministério da Justiça junto com as familiares quando foram recebidas no Planalto e, bom, reforçaram justamente que iam fazer uma estratégia para ver se sai a comissão. Quer dizer, se dentro do governo o Ministério da Justiça tem que pensar em estratégia, em estratégia para... Dentro do Planalto. Não é, Léo? Dentro do Planalto. Dentro do Planalto. Em frente às vítimas. às familiares das vítimas. Você tem que ficar arrumando o subterfúgio como é que vai conseguir. Estamos em maus menções, sabe? E foram muito legais as intervenções aí do público e tudo, né? Não sei, não consegui recuperar. Por exemplo, alguém falou em trazer de volta a Comissão da Verdade. Certamente seria muito necessário, né? Assim, ter uma comissão inclusive permanente. Uma nova Comissão da Verdade, né? Uma Comissão da Verdade 2? Qualquer instrumento, qualquer instrumento que mostre que o Estado está cumprindo o seu papel. Então, recuperando outro comentário que foi feito, se falou, ah, mas muitos corpos foram jogados no alto mar, né? Na época da ditadura. Sim, é verdade que isso possa ter acontecido, inclusive com o meu avô, que era um dirigente muito visado, né? Esses caras, assim, muito visados eram realmente ou incinerados, como na usina de Cambaiba em Campos, Rio de Janeiro, né? Foi o caso do Fernando Santa Cruz e outros companheiros, outros 12 companheiros. Mas o que acontece em relação a isso? Mesmo sem o corpo, o Estado tem que empreender a busca. Isso é cumprir a lei. Achando ou não achando. Então, só para concluir o meu raciocínio, que remeto de novo ao general Tomás, todas as sentenças, como a Diva falou, elas não são só em relação a, no caso da sentença do Araguaia, né? Elas são extensivas a toda a população, né? A todos os familiares, a todos os casos. Então, essas sentenças, foi por isso que a Comissão da Verdade foi instalada, né? Foi dormir lá, nessa época que o Brasil foi condenado. Foi uma das medidas. Então, se ela precisar ser instalada de novo, que seja, né? Porque foi muito exíguo o tempo de trabalho da Comissão Nacional da Verdade e a composição e a correlação de forças políticas na época acabou montando uma comissão que estava, né? Meio a meio, não quiseram reconhecer uma série de questões. As questões indígenas ficaram em segundo plano, embora tivessem levantado números de milhares de indígenas, milhares, oito mil no mínimo. E nem todas as etnias, né? Foram pesquisadas, né? Essa história. Então, calcula. Mas o raciocínico eu queria dizer assim, abertura dos arquivos, pedido de perdão do Exército. Então, se o General Tomás fica o desafio aqui, se você quiser convidar ele para conversar com a gente aqui ao vivo, seria ótimo também, porque a gente quer entender por que o Exército não faz o pedido oficial de perdão, nunca fez, nunca reconheceu, não deixou a Comissão da Verdade entrar nos quartéis para fazer seu trabalho. quer dizer, a pedido da Comissão, isto é, a pedido da presidente, da comandante em chefe da época, não abriu os arquivos. Então, é unitário isso também, tá, Tomás? Perfeito, não perfeito essa posição que você está aqui manifestando, e eu acho que depois dessa fala na entrevista lá do General Tomás Paiva, eu acho que isso está muito desenhado, né? Esse pedido de desculpa, né? Ali ele quase pede desculpa, Ele está quase pronto ali. Agora, tem que pedir oficialmente, bonitinho, com toda oficialidade. Diva Santana, eu acho que o caminho é o Lewandowski, Diva, acho que se você for lá cutucar o Lewandowski, a coisa vai sair assim rápido, o que você acha? Nós solicitamos audiência também como ministro da Justiça, e não tivemos resposta, mas ele enviou um representante seu na reunião do Planalto com o Cândido Hilário, conhecido como Bigode. ele mandou um assessor, ele não nos recebeu, mas, Conde, eu quero dizer o seguinte, o ministro Lewandowski, já deu, peraí, eu quero esclarecer que todas as notícias que os familiares têm é através da mídia, é através da imprensa. Nós não temos nada oficial. Sabemos que Múlcio, o ministro Múlcio, deu o parecer favorável através da mídia. primeiro o Dino, falou do Chile, depois deu o parecer favorável, depois o Lewandowski, a AGU. Então, o que me causa espanto é esse projeto do ministro Silvio Almeida estar andando de galho em galho. Isso não cabe. Isso não cabe. Isso é que me faz ficar perplexa. Porque, se não me engano aí, se não me engano, segundo os noticiários na mídia, que a gente tem conhecimento, todos são favoráveis. Nós não estamos esperando, através da lei 91-40, que fulano, cicrano, beltrano, deu o parecer favorável, uma comissão funcionou por 27 anos. Então, nós não estamos entendendo. Eu só queria entender e saber qual é a dificuldade que o ministro Lula, que o governo Lula enfrenta. Porque, todos os órgãos de governo que nós temos conhecimento através da mídia, a nós nunca foi passado um bilhete, nós não sabemos qual é a implicância que o presidente Lula, dentre tantas dificuldades que ele tem com esse governo, de estar fazendo esse governo, elaborando o projeto dele, qual é a dificuldade que ele tem. Conde, durante os 27 anos de funcionamento dessa comissão, houve participação concreta das Forças Armadas. Nunca se teve um problema, levar-se um problema maior, porque a nossa reivindicação e a atuação na comissão também é para que as Forças Armadas têm a dignidade de dizer como matou nossos parentes. A gente foi formada uma comissão da verdade no Brasil. Na minha opinião, uma comissão que não foi paritária. Naquela comissão não tinha um ex-preso político perseguido, torturado. Naquela comissão não tinha representante de camponeses, que inclusive, nessa reunião do Planalto com Cândido e Hilário, estavam lá, a família quase completa do Zé Porfírio, que é um desaparecido político. Não teve um representante indígena nessa comissão da verdade. Quer dizer, os verdadeiramente atingidos não tinham poder de decisão ali, nem escuta. Eles foram ouvidos. Eu tenho a impressão que... Tenho a impressão, não. Eu tenho conhecimento que países que se passaram e que se passam de um processo autoritário para a democracia, ela tenha, nessa política de transição, comissão permanente. Ainda mais nosso país aqui, que não é um paizinho pequeno, não é um Portugal, não é uma Espanha. É um continente esse país e que tem gente atingida pela ditadura do Iapoca ao Chuí. Então, você cria uma comissão da verdade que tem prazo para terminar em dois anos. E com todas as dificuldades com isso. Você está falando que pelo tamanho do Brasil e tudo mais tem que ser uma comissão permanente? É isso? Permanente. Permanente. Então, não pode terminar a questão. A representação é atingida. Como é que se faz essas comissões? Cria-se, forma-se no processo democrático comissões paritárias. Comissões paritárias. Não houve uma comissão paritária. Ali não tinha um representante dos camponeses, que nós não sabemos nem o número de quantos camponeses foram atingidos indígenas. Então, eu vou pedir para os nossos convidados, quando eu coloco aqui o meu próximo convidado, James Onig, daqui a pouco a gente segue aqui no 11 News com James Onig na pauta internacional. Onig, obrigado, viu? Tudo bem com você? Obrigado a você, Conde, Léo, Diva, como vão? Acompanhando de perto a fala de vocês e já me colocando à disposição para aquilo que precisar para a gente continuar essa luta de vocês que é muito importante. Muito importante. E eu quero fazer um apelo aqui. Presidente Lula, por favor, abre a comissão de modo desaparecido. Não tem mais razão para você ficar, sabe, enrolando com isso, presidente. Tanto problema, começa a aparecer problema do arroz. Isso aí também é a coisa de praga, né? Você não abre a comissão, começa a vir outros problemas. É o arroz queimado, é o leilão, é medida provisória devolvida pelo Senado. Abre a comissão, porque esse pessoal que foi assassinado pela ditadura está lá em cima, está zelando aqui, está olhando por todos nós, estão vendo, né? E eles, e é bom a gente estar junto, perto, conectado com eles. Fica aqui o... Conde, Conde, desculpa eu interromper, Conde, mas esse governo, Conde, desculpa eu interromper, mas esse governo ele precisa se fortalecer, ele precisa se fortalecer com medidas que atendam os reclamos da sociedade e não de um grupo organizado que está lá no Planalto, no Poder Legislativo. Ele precisa se fortalecer e com medidas que atendam as necessidades, as reivindicações da população brasileira. eu acho que nós estamos aqui, nós estamos aqui, eu sou militante, sou a velha militante, né? Os mais velhos que eu já se foram, mas eu sou a velha militante que luto por democracia, que luto por liberdade e luto para que o governo Lula esse projeto dê certo. Agora, para ele ser concluído, dando certo, fazendo um bom governo ao país, ele precisa tomar medidas que atendam essa população. não dá para a gente conviver por isso. Olha, eu acho, Diva, eu acho que a sua neta está aqui no bate-papo, Janaína Abreu, é isso? Ela está dizendo o seguinte, vó, eu te amo e te admiro muito. Olha que emocionante isso aqui. Sua luta em prol da memória, verdade e justiça jamais será esquecida. Que coisa bonita. Estou emocionado aqui. Obrigado, Janaína. Linda mensagem. Ô, Léo, um minuto aí para você fazer uma consideração final e inclusive o chamamento também para a causa de todos nós, que é a causa de reabertura com toda a consistência da Comissão de Mortos e Desaparecidos e para que a memória jamais se perca nesse país, desse período difícil. A gente teve tantos outros, mas esse foi violento e terrível. Léo Alves. Isso aí. Então, obrigado, Kondi. já agradecendo já de antemão mais uma vez você abrindo esse espaço para a gente debater isso e você, como o James, aqui, pegando essa bandeira como uma bandeira, uma causa da sociedade, porque é como você disse, tem o pessoal lá em cima que lutou pela democracia que a gente está tentando viver hoje. Então, puxa vida, seria uma questão até de coerência política do presidente Lula que, ora, conseguiu, mais uma vez, democraticamente liderar a nação e liderar um processo democrático. Então, o único apelo que eu deixo agora é por esse entendimento de que instalar a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos e Políticos é uma das ações. Ela é extremamente importante, mas tem todas essas outras que a gente mencionou, enfim, comissões de verdade que levantem os fatos, construção de centros de memória que, inclusive, por conta dessa determinação do presidente Lula de não falar de 60 anos, cancelou uma inauguração de um memorial da democracia em Brasília, que já seria um ótimo passo, quer dizer, abertura dos arquivos, como eu estava falando, mas, assim, voltando à questão da Comissão Especial sobre Mortos e finalizando, a sociedade tem que entrar junto conosco como uma causa da própria sociedade, isto é, cada familiar desaparecido é um familiar da sociedade também, de cada um da sociedade, é assim que é na Argentina, eles trabalham com a questão da memória da verdade e justiça e muitos setores, então, na Argentina, sindicalistas, estudantes, estão todos muito mobilizados com a pauta da memória da verdade e justiça, há muitos anos, né? Então, assim, por isso que conseguiram lá a condenação de agentes, faltou explicar isso, que é, talvez, a medida mais importante de todas, que a gente vai chegar um dia, é a justiça, a gente precisa condenar as graves violações de direitos humanos, porque senão, vamos manter o ovo da serpente e a sociedade. Léo, as coisas perduram com a tortura nas comunidades, né? A tortura tem no Brasil hoje, talvez até mais do que naquela época, no sentido de que as polícias e tudo mais, você tem uma descompensação milícias no Rio de Janeiro, também se espalhando pelo Brasil, e olha, para terminar, agora, de verdade, o João Amorim, que é o nosso colaborador aqui, mandou uma mensagem para a gente, ele está dizendo assim, a volta da comissão imperativa, a negligência do Estado brasileiro, do golpe contra a Dilma para cá, infelizmente, nesse governo, à exceção do ministro Silvio Almeida, defensor, né? Da volta da comissão em sua importância, as recomendações do relatório final da Comissão Nacional da Verdade são ignoradas solenemente até hoje, enquanto o Estado brasileiro não fizer justiça às vítimas da ditadura e seus familiares, não teremos progresso, e eu acredito assim também, para ser mais radical, não teremos democracia efetiva, né? A democracia fica capenga nessa história toda. Obrigado, Léo Alves, obrigado, Diva Santana, um beijo muito grande para você, Diva, querida. Obrigada, Conde, obrigado, obrigado às pessoas que estão nos assistindo, um beijo, Janaína, te amo, querida, que emocionada que você não está. Essa foi linda. Obrigado, a gente chega aqui com o James Onik, até a próxima, aqui, Léo e Diva Santana. Música 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 Obrigado.